Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de vereador de município paranaense acusado de envolvimento com o jogo do bicho. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente o abescorpos apresentado pela defesa de um vereador do município de Arapongas, no Paraná, preso no dia 18 de dezembro por envolvimento com o jogo do bicho. Oswaldo Alves dos Santos, de 66 anos, foi denunciado pelos delitos de jogo do bicho e lavagem de dinheiro. A denúncia do Ministério Público do Paraná revela um esquema ilegal milionário que teria a participação de um grande número de pessoas. O vereador é acusado de convencer funcionários públicos a burlar investigações anteriores. De acordo com a Folha de Antecedentes Criminais do vereador, o político tem afinidade com jogos de azar desde 1990. No STJ, a defesa sustentou que a prisão foi motivada por presunções descabidas e pediu a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando que o acusado é idoso, hipertenso e tem outras doenças que o colocam no grupo de risco para a covid-19. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ não constatou a ocorrência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão de liberdade do acusado antes da análise do mérito do habeas corpus pelo TJ do Paraná, respeitando a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.